Vamos embora Vamos embora Nossa, esse jeito aqui ficou louco Vamos ver só o áudio Mas tá bom O microfone faz Pode dar bastante vento aí no áudio Agora eu desfechei o capacete Mas é ruim A capacete fechada Ainda mais que acabou de chover A capacete toda molhada Rapaz, a visão Demais E aí sai família, tamo aqui Testando a câmera Tô com ela aqui no suporte do peito Que também vai tá saindo os videozão Aí na entrega, certo? Se der tudo certo Mano, ia gravar um outro Ia não Esse dia eu gravei, foi um outro Outro vídeo chave A 150 É louco, blaba Vai vim blaba a 150 Algo mais a gente vai ver aí no canal A evolução dela Tô pensando em vender a 150 Eu não sei, tô pensando ainda Pensando 3 5 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 6 9 9 10 10 11 12 12 15 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 16 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 Ai, tá indo tudo Ai, esse tempo que eu não dou um gráfico a 160, hein, mano E tá bom Deve ser gordinho, né, ele Uhul Ai, cara Será que não vai achar o net? Ai, teda Acordem aí pra vocês Show Você é cego, hein Deus me livre Girei trouxe Corri, Jurema Amizou É, du Portão da boa, né Coloca no cérebro aí Pegar na V, ralda, ele Tá ligado, né Pegar na V, ralda, derrame Bora, caralho Vambora, rapaziada Vambora Fazer entrega que a botinha vem Vambora, vambora Vambora, bandeirinha do Brasil Bora Vambora Vambora Mais uma entrega, rapaziada Já deixa os comentários aí, mano Referente à posição da câmera Vocês acham da hora aqui no peito Ou você é melhor no cap mesmo No cap, se eu virar o capacete Você já vai ver tudo, né A movimentação Vambora no peito não Você fica sempre Sempre reta, né Sempre pra frente Mas o ângulo fica chato também Olha só Cato, ca salão Se eu virar de entrega é É brabo, né Rapaziada Isso daqui vai sair, mano Se Deus quiser Mano, já gravei uns três, quatro vídeos E nunca deu certo Gravei uns dois com a câmera Primeiro eu já tava dando uns bulgaros já de uns dias Aqui no Rodograu gravei um vídeo E o bagulho não gravou nada Parou sozinho Ela vem nos vídeos de hoje Deu uma formatada Ficou mais ou menos Aí Gravei a outra entrega Gravo normal Gravei essa aqui E tá gravando ainda Tomara que voltou aí, certo? Aí o outro vídeo que eu fiz Fiz com o celular Fiz com o celular Fiz com o celular E fazer o vídeo Cadê o áudio do vídeo? Gravei certinho Mas o áudio ficou tipo Como se eu estivesse gravando E tampando o microfone Mas eu não tampei o microfone nada Nossa Tô até vendo esse vídeo aqui Vai ficar mal estranha a voz, mano Minha voz, meu nariz tá entupido, mano Tô zoado Tô até vendo, mixto Sério Foda ser motoboy é isso Tem que trabalhar mesmo zoado Ó a tosse, mano Tossifo Dá pra ouvir aí Dá pra ouvir aí Dá pra ouvir é foda, hein Isso aqui é foda ser motoboy, mano Trabalhar do lado Se não puder ir Não ganha Fiquei dois dias sem infe Domingo e ontem Segunda Aí hoje vim Dia todo suave Quando foi Cinco horas Agora que começou Pô, deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não é possível, mano Bar da Galileia Bar da Galileia Você vai aqui, ó Deixa eu ver Galiléia Qual número? Ah, que coisa Chequei mesmo Rapaziada Apaga no Pix Apaga no Pix Adianta, hein, mano Boa noite Boa noite Pior que não tem, mano É na bolsa molha Ah, tá Aí se quiser chamar no Insta Tem lá na chonete do burro Instagram, beleza? Valeu, obrigado Vambora, família Outro caminho aqui, né Vou ficar o vai e volta Pelo mesmo caminho Era pra mim ter vindo por aqui, né Mas, meu Deus É, mano Vou tapar no Pix É da hora, família É, eu não entendo Às vezes na chuva O pessoal pede pra pagar No cartão de débito, mano Aí a maquininha Às vezes é ruim pra caramba É hora de passar o sinal Passar a maquininha pra no sinal Você não quer débito, mano Só a pessoa vai dar o Pix Deixar pago Com a medida de chuva Você que é cliente, né Tá escutando É, eu vou dar um recado Se você for pedir em dia de chuva Tá na sua casa No ventinho Faça o seu pedido Da hora Nós vamos entregar A chuva de boa Só que pelo amor de Deus Deixa separadinha a chave O cartão O dinheiro Deixa separadinho Pra não atrapalhar a motoca E nem também atrapalhar você Porque às vezes o motoca chega E a buzinha Aí você vai procurar a chave E responde Vai procurar a chave Pra poder agilizar E não acha a chave Aí acha a chave Vai procurar a carteira Aí depois eu vou e buzir de novo O motoca vai estar lá E pra ele não sabe que você já ouviu Não respondeu, não falou nada Vai buzinar de novo Até a pessoa respondeu E já aconteceu várias vezes Então buzinar, buzinar Ah, mas ninguém vai embora Aí quando você volta lá na rachonete O local Ah, ela que não ouviu Mentira, filho A gente tava procurando alguma coisa A gente tava no banho Aí tu vai ouvir como Não dá, né? Meu família Pediu Espera chegar Mas porque deu prazo de 40 minutos Vai demorar 40 minutos Deu 40 minutos A pessoa vai tomar dói Ah, não Deu prazo de 40 minutos Vai chegar com 15 Vai dar lá Vai buzinar Vários Vários minutos A pessoa às vezes sai no desespero do banho Às vezes vai transar Ei, mas não é ruim Por fim O cliente é fora Por isso que não me pareça Parece mentira Mas é verdade É, não acontece É, motoca aí, sabe Vai se publicar E é isso aí Então você que é cliente Vai se pedir Que uma motora vai entregar na sua casa Que tem um lanche Pizza Com algo do tipo Já deixa separado O dinheiro O cartão A chave Deixa tudo no esqueminha Toma mói Então deixa eu chegar Para você Em toda manhã Ou ajudar Os motocas E se você atrasa Aí um vai atrasar De outro E consequentemente Vai atrasar Todo mundo Certo? Então Cada um fazendo Sua parte Todo mundo Faz feliz Certo? Então é isso aí Família Chegando aqui na entrega Vambora 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 Meu barato aí Tá com o bolso cheio Entrega Marruma Marruma Mais uma entrega Rapaziada Vambora Vambora Sá E o Sá Fim da Loopada Não é mal Ó E Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha o ladeirão, olha o ladeirão Quero ver o monstro Nubral, ele deve ser essa rua toda aqui Nubral Essa aqui é o puro Deve pegar em bala da porra Olha a frente, né Vou ver se é a zero Vou jogar o quanto tempo atrás se equilibrar E soltando a moto Nem segurando, soltando Vamos que vá, família Essa é uma das únicas que eu vou estar gravando Não dá pra gravar a noite toda Todas as entregas Muita entrega E é pouca memória Pouca bateria Então É isso Fazer minha cota, né Pai Ela que eu vinha antes Tudo pobre, hoje tudo rico E como eu continuo fazendo os vídeos Se tivesse continuado desde a época que eu comecei A gente está bombando Mas é assim, né Nem tudo é como a gente quer Mas calma aí, metendo macho Sempre gostei de gravar vídeo Não gravou mais Não gravou mais Que não Tem que dar atenção aqui Boa noite Tô apago, né Obrigado, né Bom apetite Boa noite Obrigado Vambora, família Mais uma Um Ah Um Um E aí Um Aqui Isso daqui vai ser pelo mesmo lugar Um caminho Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?